E aí, quebraram a cuca? Então, nós tínhamos ali aquelas dicas para descobrir quantas figurinhas cada menino possui. A primeira dica que a gente precisa seguir é aquela do Júlio, porque é a única dica que não depende de outras. Porque Júlio possui duas dúzias de figurinhas, então, será 12 vezes 2 que vai dar 24. Então, já sabemos que Júlio possui 24 figurinhas, ok? A segunda dica, a gente vai lá para o Pedro, porque o Pedro vem da dica do Júlio. Pedro tem o dobro das figurinhas de Júlio. Então, se Júlio tem 24 e o Pedro tem o dobro, é 24 vezes 2, que vai dar 48, certo? Aí, a terceira dica, a gente vai lá para o Ari, porque o Ari segue a dica do Pedro. A Ari tem o número de figurinhas de Pedro, que são 48, menos 17, que vai dar 31 figurinhas, ok? Aí, a gente vai para a quarta dica lá do Rui, porque o Rui segue a dica do Ari, certo? Rui tem o dobro de figurinhas de Ari. Então, ele tem 31 vezes 2, que dá 62, mais 8, que vai dar 70 figurinhas, certo? E daí, a última dica é a do Rafael, porque segue a dica do Rui. Rafael tem o número de figurinhas do Rui, que são 70, menos as do Ari, que são 31. Então, o Rafael tem 39 figurinhas, ok? Então, vamos lá. Rui, 70 figurinhas. Ari, 31 figurinhas. Pedro, 48 figurinhas. Júlio, 24 figurinhas. E Rafael, 39 figurinhas. Certo, pessoal? Parabéns aí para quem quebrou a cuca e acertou!